Foi deflagrada nesta quarta-feira a Operação Empáfia da Polícia Federal em conjunto com a CGU, que é a Controladoria Geral da União. A ação investiga fraudes na contratação emergencial de uma empresa sem capacidade técnica para execução de obra na BR-262 na cidade de Abricampo, ali bem na entrada da zona da mata. A nossa audiência alcança o Sinalzão da Leste, chega lá nessa região. A obra foi contratada, aliás, a obra contratada, essa aí, ela foi iniciada em 2022 e colapsou. Colapsar é esse termo da engenharia, né? Eu diria assim, está quase desmoronando, mas tem uma expressão técnica, né? Ela entrou em colapso. Entrou em colapso poucos meses após o término da Constituição, né? É, o que causou um prejuízo, segundo a Pura, a CGU e a Polícia Federal, esse prejuízo ao erário, que é o cofre público chamado de erário, foi superior a 7 milhões de reais, isso com base em dados da CGU, né? Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em 14 salas. Essas 14 salas, localizadas em um mesmo endereço comercial na capital mineira, Belo Horizonte, de acordo com a Polícia Federal, foram identificadas diversas irregularidades no processo de dispensa de licitação. Os investigados poderão responder por crimes relacionados à lei de licitações, peculato e corrupção, cujas penas são superiores a 10 anos de prisão. Além de tudo isso, né? Se entender assim o juiz ou o juízo, eles serão responsabilizados também de forma financeira, né? Fazendo devolução aí ao cofre público, né? Sempre tem essa pena lá, né? Até aconteceu que na Operação Mar de Lama, aqui em Governador Vladares, né? Nas condenações, vem lá, né? Devolver aos cofres públicos o valor XYZ, tá lá na sentença, né? A pessoa fala aí, eu não fui condenado. Foi sim, pagar uma pena pecuniária. É uma condenação, deveria ter vergonha, né?